No primeiro McDonald's que existiu. Estava a 15 centavos. Essas garrafas aqui, ó. Cafézinho aqui. No Bagda Café. Estamos na Rota 66! E aí, rapaziada, bom dia. Estamos saindo aqui de Los Angeles. É isso aí. Vamos embora. E aqui, pessoal, nós estamos chegando no primeiro McDonald's que existiu. Foi aqui que tudo começou, ó. E a gente vai entrar lá pra conhecer. Bausão da Califórnia. É, rapaziada, chegamos aqui, ó. No primeiro McDonald's que existiu, rapaziada. Existiu porque hoje em dia tá desativado. Aqui é um McDonald's que você chega com fome e não come nada. Hoje em dia é só um museu. E eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. É claro que antes eu não poderia deixar de colocar aqui, ó. O adesivo do canal, né? É lógico. É lógico. Ae! SB Turbo. No primeiro McDonald's que existiu. Esse é o McDonald's original. onde na época, rapaziada, custava 15 centavos de dólar o hambúrguer. Bacana, né? Vamos mostrar lá dentro pra vocês. E esse aí, pessoal, ó, é o criador do McDonald's, né? Uma tomada geral pra vocês. Olha que bacana. Essas aqui são as cadeiras originais da época, ó. Imagina. Mas tá muito novo pra ser. Olha só. A bandeira aqui, ó. E aqui estão os presentes que eles receberam do Brasil, né? Se você, inclusive, quiser mandar pra cá. Aí, ó. Do Canadá, França, ó. México, Rosalândia, presentes que eles receberam da Grécia, da Itália. Acredito que esses brinquedos, pedindo pra ela não tocar, acredito que sejam da época, viu? Daquela época ali. Esse casaco, com certeza, é da época. Tá bem desgastado, ó. Esse jogo de cadeiras é que eu tô em dúvida. Mas aqui, com certeza, era da época. Isso aqui, com certeza, era da época. É. Cara, será que uma garrafa dessa não estaria à venda, velho? Olha isso, rapaziada. Uma garrafa de Coca-Cola dos anos 70, ó. Pedindo pra ela não tocar. Aí, ó. Com certeza. Não está à venda. O carrinho como era, ó. Bacana. Olha aí. Show, hein? Show, hein? Show, hein? Olha aí, ó. Ricardo e Maurício McDonalds, ó. Olha aí, ó. Cadim e Maurício McDonalds. Esses aí é que criaram, começaram McDonalds. Legal uma pessoa ter comprado esse local aqui pra poder manter vivo essa história, né? Afinal, esse aqui foi o primeiro McDonalds, né? Aquela casa ali, né? Aquela casa ali... Não é possível que tenha alguém morando ali dentro. Destruidona. Aqui também uma máquina de mistérios, ó. Do Scooby-Doo. É, sim. Que é a do Scooby-Doo. Isso é um clássico, né, velho? Eu, então, me amarro. Aqui temos um Carmanguia. Abandonado. Que pena, hein? Mais alguns brinquedos aqui. Não posso afirmar se esses brinquedos aqui eram... É da época. É, provavelmente da época. Sim, porque... Né? Pelo estado deles e tudo mais. É, olha só. Da época total, dá pra você ver aí, ó. Tipo. É isso aí. Vamos seguindo aqui. Vocês vão acompanhando a gente pela Rota 66. E às vezes a gente pensa que não vai começar por não ter tudo possível. O cara começou com cachorro-quente, suco de laranja, café e chá. Só isso que ele vendia. Caramba, hein? Que era uma banquinha. Tipo banquinha do chá. É, e hoje é a mais poderosa do mundo. Vou tirar uma foto ali na frente, né? Nós paramos nesse ponto aqui. Que é um ponto que todo mundo para. Que é uma chácara, como se fosse aqui. E a pessoa colocou umas garrafas. E é legal também. Muita gente para aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Muita gente para aqui pra mostrar essas garrafas aqui, ó. Que ficou interessante. Isso deu um trabalho pra fazer pra caramba, ó. Tá vendo? O bom é que aqui não tem dengue, né? Porque senão... Só uma obra de arte. Ali, inclusive, as garrafas estão até pra cima. Aí tem umas coisas aqui antigas, ó. A galera gosta de ver, né? Olha só. Essa garrafa... Esse latão de combustível aí. Antiga eu acho legal, ó. Muito penduricalhos aí. Uma mandíbula de animal, ó. Olha que bacana. Ó. Até uma... Espécie de umas armas ali meio... Umas placas com tiro... Umas placas com tiro... Umas placas com tiro... É, aqui é um lugar legal. Mas... Vamo seguir em frente. Que tem... Muito lugar... Lugar bacana ainda pra gente ver, Na meia meia. Afinal de contas, a gente pretende inclusive... Dormir aqui na... Pelas... Pelas beiradas ali da estrada... Da rota meia meia. E... Vem com a gente. Pela Rota 66 Vocês vão aí pegando Pegando uma caroninha aí Com a gente na câmera Porque aqui só tem, como diz o outro Visu, espetacular Olha essas pistas Olha essa reta, pessoal A Rota 66, que é uma rota abandonada É mais cuidada do que A principal rota do Brasil Presidencial Dizem, né, que as pessoas não usam mais Essa rota aqui A Rota 66 está Em perfeito estado de Conservação Mas ontem nós passamos por um buraco É, um buracão Acontece também É porque nós dois Nós temos muito síndrome de cachorro Caindo da dor Só sufou For the rest of our lives It's gonna be a dungeon Just waiting to see I've known it since I met you This love, it was a breakthrough For the rest of our days We'll be everything we wanna be For the rest of our lives For the rest of our lives Yes, you and me were meant to be For the rest of our lives Just waiting to see It's gonna be a done deal Just waiting to see Então rapaziada Chegamos aqui em outro lugar Da Rota 66 Que é muito indicado pelas pessoas Que é o Bagda Café Olha só É esse local que vocês estão Vendo aqui E que, cara Tudo aqui na 66 A coisa muda de figura, né Fica muito legal Fica muito histórico Vamos dizer assim Olha só Que lugar bacana aqui, ó Bom, logo aqui na entrada Cheio de adesivos Que as pessoas colocam aqui, ó Bacana Cheio das pichações Vamos entrar aqui pra conhecer Bom Acredito que esteja aberto Olha aí que bacana Galera, que legal a decoração Aqui dentro As pessoas colocam O nome, né Na sua nota de De um dólar E olha só E pregam aqui na parede, ó O outro trouxe a bandeira de Portugal aqui, ó O outro trouxe a camisa do Santos, bicho Camisa do Santos ali, ó Olha que legal Eu acho que vale, assim, ó A passagem aqui, sim Tem aí o café Às vezes o pessoal fala muito, mozão E a gente tem que tomar um Um cafezinho aqui No bag da café, né Não dá pra vir num lugar Que tem o nome de café E não tomar um Um cafezinho, né, pessoal Cara, sinceramente Eu gostei muito do café Nos Estados Unidos Nenhum café que eu tava tomando Eu tinha gostado Mas esse aqui é muito bom Vou colocar aqui Cristiano e Michele Aí, ó O Brasil O Brasil Se inscreva no canal. 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 E a gente vai registrar, é claro, esse momento. Estamos na Rota 66. A gente parou aqui rapidinho pra pegar um sinal de celular, né? A gente parou perto desse motel aqui. Eu acho que vocês não estão prontos. Eu acho que vocês não estão prontos aí. Focou. Então a gente parou. Deixa eu focar aqui meu rosto de novo. A gente parou aqui do lado desse motel. Lembrando que motel não tem a mesma conotação do que aí no Brasil, né? O motel aqui é para o pessoal realmente dormir e descansar e tudo mais. E a gente está procurando aqui, porque os valores são bem interessantes. Se você chegar aqui na hora, esses motelzinhos simples de beira de estrada aí, que realmente o americano usa esses motéis pra dormir e descansar. E você vê o preço, geralmente são bem em conta. E agora, como já está à noite, né? A gente está aqui dando uma olhadinha. O Bichael está dando uma olhadinha ali pra gente seguir. Enquanto isso, a gente vai comer um só gadinho. Deixa eu até pegar um pouco mais de peps aqui pra tomar. Tá indo, mentir. A peps aí. Hã? Vamos lá no Chevron que eu vou lá perguntar. Então a gente vai dar uma encostada no posto Chevron pra ver quanto é que está. passar, porque eles estão dizendo que você tem que ir ali no posto Chevron pra poder perguntar e verificar quanto que está pra passar a noite. Então a gente vai lá pra poder perguntar, porque compensa muito, compensa bastante você fazer isso. Pegar esses motazinhos de beira da estrada. Deixa eu atravessar aqui. Espero muito que aquele carro não seja a polícia. Não, não é. Porque estou aí com a câmera na mão. Eu tenho um... Eu tenho um mercadinho aqui. Inclusive eu não posso nem chegar muito perto lá, porque o pessoal vê que está encostando o Dodge Challenge. E perguntando de hotel, pessoal, ah, é agora. É agora que eu faço minha noite. A gente está indo para um lugar, rapaziada. Que próximo mesmo, 44 minutos. Que também é um motel, só que lá é indicado pelas pessoas que fazem a Rota 66, que é esse Royce Motel e Café aqui. Vazar pra gente descansar. É, o Royce não aparece aqui não, eles não estão listados não. A gente resolveu seguir mais um pouco. Fecha essa porta aí que está aberta. Porque a nossa média de aluguel, né, para duas pessoas, tem sido aí na casa de 50 dólares. Então... E é que aí, apesar de ser duas pessoas, eles cobram separado. Então a gente está numa média de 25, 26 dólares por pessoa. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no lugar que muita gente indica, que é chamado de Royce Motel e Coffee. Lembrando sempre, em todo momento tem que falar. Motel aqui nos Estados Unidos não tem a conotação de puta, como tem no Brasil. Aqui, pessoal, é aqui que nós vamos olhar. Olha esses lugares que tem aqui nos Estados Unidos. Olha, que bacana. Olha aí, ó. Cadillacsão antigão aí. Aqui tem as casinhas que são os hotéis, né. O que o pessoal fica. Essas casinhas aqui, elas parecem estar abandonadas. Eu achei que fosse aí que a galera ficava. Mas talvez não seja. Olha aí, ó. Se ligaram aí, não sei exatamente que é. Vamos me informar e falar aí para vocês, ó. Então esse aqui é o Royce. Vamos ver lá quanto é que é o preço de um quarto agora para passar a noite. Vamos ver como é que é o local, né. Deixar o carro aberto mesmo, aqui não tem... Nesse lugar não tem perigo nenhum. Olha que bacana as coisas aqui. Olha só. Eles têm umas bombas antigas, obviamente desativadas, né. Ali está ativo. Ali também. Logomarca aí, ó. Da Rota 66. Ali mais uma bomba desativada. Olha aí que bacana. Ali a logomarca deles, ó. Um barzinho bem americano mesmo. Bom, bem americano, tudo aqui é, né. Mas bem tradicional, né. Porque tem muito americano do México, né. E aí tem muita influência mexicana. Aqui é bem tradicional. Que legal aqui dentro. Muita lembrancinha da Rota 66 aí, ó. Esse aqui é o japonês que comprou o primeiro McDonald's pra poder guardar a memória. Não deixar de se perder. O quê? O hotel não funciona mais. O hotel não funciona mais? Agora complicou. Não, não complicou não. A gente vai dirigindo, não tem problema. Até 6 horas da manhã é tempo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que bacana. Olha aí que bacana, ó. O postinho que eles fizeram, tudo. Muita coisa da 66. Isso aqui é legal. Bem bacana isso aqui também. Muita lembrancinha legal. Vou levar isso aqui de lembrancinha, aqui da Rota 66. Próximo hotel é uma, duas horas daqui. É uma viagenzinha legal. Vamos que vamos. Vamos aqui no banheiro. Aqui o banheiro é químico. Olha, esse hotel aí já tá abandonado. Não funciona mais. Não sabia disso. Que bom. Dá vontade de dar uma despejada. Mas aqui não vai dar. Vamos usar aqui o... Lanterna aqui do... Do celular, né? A gente chegou aqui, então... A gente chegou aqui, então, no motel 6. Reservamos aqui. Estamos cansados. Cansados. Esse aqui, mano. Se tiver um motel que é mais simples possível, é esse aqui. Deixamos o Jorge Challenge aqui. É um motel que fica na beira de estrada, ó. Tá? Lembrando que o motel aqui não tem a mesma conotação do Brasil. Ali é outro motel. Aqui, ó. Motel simplesinho. Aqueles motéis. Você entra e muda a cor do cabelo, muda de identidade, entendeu? Aí depois... Aí depois sai pra fazer merda. Ou sai... Ou entra fugindo da polícia. Exatamente onde Brian O'Connor... Se escondeu... Pra poder... Se escondeu da polícia, né? Quando ele tava fugindo com racha... Fugindo da polícia... Devido às rachas que ele tava fazendo. Se eu não me engano, pela Flórida ali, né? Exatamente até isso assim. Fechar a porta aqui... Direito de Jorjão. Que Jorjão ficou... Ficou aberto. Senão não vai ter como, né? A gente vai dar a entrada aqui... Porque a gente vai ali... Em um bar bem tradicional americano. A ideia é essa. Mas bem tradicional mesmo. Eu passei ali pela estrada... E vi. Então... Aqueles... Aqueles bares americanos... Que a galera chega, senta nos balcões... Se brincar até tem country rolando... A galera dançando... Bom, não sei. Vamos dar um pulo lá... Pra conhecer. Aqui... São exatamente 20 horas e 11 minutos. Na verdade... A gente tá uma hora aí... De fuso horário... De Los Angeles, se eu não me engano. Então aqui, na verdade... São 21 horas... 21 horas... E 11 minutos. Uma horinha a mais... Salve engano, nevada. E a gente vai no barzão... Bem americano mesmo. Se brincar vai até... Vai até dar aquelas brigas... Que a gente vê em filme. Tá ligado? Vamos lá... Eu vou levar vocês comigo... E vou mostrar tudo lá. Tomara que não encrenquem por causa da câmera, né? Jordião... Jordião tá como? Lindo demais esse carro, hein rapaziada? Esse aqui foi... De fato... Um presentaço... Infelizmente... Terei que... Devolvê-lo... Infelizmente... Foi um prazer... Tá dirigindo... Esse carro... Em toda essa trip... Esse aqui é o nosso quarto... Mostrar aqui pra vocês... Esse aqui é bem... Dorme sujo mesmo, viu? Beira de estrada total... Até as cadeiras estão aqui... Em cima... Aqui a gente vai ter que pintar o hotel... Aqui rapazinha... Aqueles... Aqueles hotéis que eu falei pra vocês... Você pinta o cabelo... Muda de identidade... Porque a câmera tá mole... Olha só... Vou pegar aqui, ó... A outra... Você tá doido... Esse aqui... Mas segura a onda legal... Vou mostrar aqui pra vocês... Tá... É... Passando de mão, né? 113... Acho que a gente já pegou esse número... Na viagem... Se não me engano... Acho que não... O Jordão tá aqui na porta... Bom... Vamos conhecer aqui, né? Caminha... Aqui no justo... Esse aqui, rapaz... É apertadinha essa cama aqui... Mas tá bom... Vou mostrar aqui pra galera... Bom... Aqui já tem nossos... Mantimentos ali... Queijo... Cadê a Pepsi? Tá lá no carro, né? Tá... Vou pegar a Pepsi lá... Deixa eu pegar... Você vai pegar lá? Você vai pegar lá? Micro-ondazinho... Abra... Vou abrir aqui... O carro... Agora sim... Pepsizinho ali... Guardada... Um lugarzinho pra colocar... Roupa aqui... Vamos ligar aqui... Ó... O banheirinho até é justo... É... Tá tranquilo... Aqui pra dormir na estrada... Tá tranquilo... Você vai pintar seu cabelo que horas? Meia... Meia noite... E aí eu me transformo... Uma trancazinha... É aqui... Qual o código dele? Ah não... Ele é só de cartão, né? É de cartão... Vambora... Vamos pra um... Vamos pra um bar agora... Americano... Bem tradicional americano... E... Vamos ver o que dá nesse bar... Então vamos lá... Vamos ver se a gente... Come alguma coisa... Dá uma lanchada... Segura aí... Segura aí filmando... Vou colocar esse cinto aqui... E aí pessoal... A gente vem nesse aqui ó... Vocês podem ver que ele é bem tradicionalzinho aí... Tudo ó... Só que tá fechado... Ele é desde quando esse aí? 1976... 76? Uhum... Tá fechado... Não vê se a gente acha... Se a gente acha outro... Bom rapaziada... Então a gente chegou... Comer uma pizzazinha agora... Aquele motor... A gente tá... Com fome... E a gente... Tava tudo fechado... A gente encontrou uma pizzaria aqui... Bem legal ó... Decorações... Legais ó... Bem tradicional... Americana também... Vou mostrar aqui pra vocês... Detalhes de time... De time aqui... Que é muito... Muito forte né... Um futebol americano aqui... Ó... UFC... As camisas ali... As camisas ali... Assinadas pelos... Jogadores ó... Corona zona ali no fundo... Tá vendo... Bem tradicional americano mesmo... As fotos também... Da galera aí... A pimentinha calabresa... Essa é da boa... A pizza aqui parece que é gostosa... Né... Então vamos dar aquela... Enchidazinha de coca... Agora sim rapaziada... Pizza quentinha... A minha com pimenta... Com tudo... E essa soia... Mas gente... Que que é? Com quebra... Cebola... Não é portuguesa... Não é portuguesa... É... O peperoni... Com a pimentinha... Top demais ó... Olha ó... Só ouro a pizza rapaziada... Gostoso demais ó... Pimentinha esperta ó... Top... 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 Agora sim... Com a barriguinha... Cheia de comida... Vamos nessa... Que amanhã... Cedo... A gente vai pra... Represa... Ixi... A gente tem que ir pra... Rover Gun... E depois pra... Hover... Horse... Não sei das quantas... Deixa eu abrir aqui pra Michelle... Que ela tá ali no frio... Pronto... Vambora... Barriguinha cheia... De comida... Vamos nessa... E aí está... A pizzariazinha... Que a gente comeu essa hora... Comprei pra fazer um... Pra melhorar aí os... Os vídeos... Os vlogs... Sonizinha... ZV... 1... Muito boa essa câmera aqui... Eu acho melhor do que essa canal... G7X... Devido a isso aqui ó... Essa lente... É da ZEISS... Galera que mexe com audiovisual sabe... Aí ó... Lente zona pesada da ZEISS... Com esse... Dead Cat aqui... Cabinho... Esse aqui é aquele cabo ainda antigo... O V8... Enfim... Não tá focando... Aí eu comprei esse cartão aqui de... 128... E é isso... Vou colocar o cartão nela aqui agora... E vai ser uma câmera... Top... Pra filmar aí pra vocês...